Boa noite, o Canal Livre está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o desafio em defender a imensa fronteira brasileira, começando pela Amazônia. Como é feito o controle de quem entra, de quem sai da região? Quais são as ameaças à soberania nacional por aí? Vamos discutir também o reaparelhamento das forças armadas do país, seu papel no combate ao contrabando, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao crime organizado e mesmo ao terrorismo. Bom, é uma agenda grande que vai ser desenvolvida pelo nosso convidado de hoje, o ex-comandante militar da Amazônia, General Augusto Heleno Pereira, que também comandou a missão de paz da ONU no Haiti até 2005, também foi chefe do Departamento de Ciência do Exército Brasileiro. Participam dessa entrevista os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Tedes. Mas antes, um pequeno quadro da situação na Amazônia, hoje com seus principais desafios para as próprias forças armadas. Após 45 anos no Exército, o General Augusto Heleno, de 63 anos de idade, tornou-se oficial reformado. Ele foi o primeiro comandante brasileiro das Forças de Paz das Nações Unidas no Haiti. O comando do Exército na Amazônia foi um crítico severo da política indigenista do governo Lula, durante a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Segundo o General, os índios da região vivem em situação de abandono. Augusto Heleno é defensor de mais investimentos para modernizar as forças armadas, num contexto em que o Brasil se torna mais visado pelas reservas naturais que possui. A defesa da soberania nacional e da integridade territorial são apenas algumas das prioridades do Exército Brasileiro na Amazônia. Os sete estados que compõem a região têm juntos mais de 11 mil quilômetros de fronteira, defendidos hoje por mais de 30 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O combate ao tráfico de drogas e ao contrabando também desafiam as forças armadas. Uma nova droga, conhecida como oxi, chamou a atenção dos noticiários nas últimas semanas. Semelhante ao crack, só que mais letal e vendido por um quarto do preço, essa droga veio da Bolívia e do Peru e chegou ao Brasil em 2004. Aos poucos, se alastra pelo território nacional e chega aos grandes centros urbanos. Outro desafio é a aposta do Exército em aperfeiçoar o sistema integrado de monitoramento de fronteiras e dar meios mais eficientes para a defesa do território brasileiro. Além disso, o Exército quer fortalecer o programa de assistência às comunidades isoladas. General Heleno, obrigado pela sua participação aqui no Canal Livre. Nós vamos começar exatamente pela Amazônia e na Amazônia de fora para dentro. A invasão do país pela Amazônia pelo crime organizado internacional. Nós estamos aqui no Brasil em gestação com a tal de Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras CGI. Que avaliação o senhor faz desse projeto brasileiro que, se for de boa qualidade, chegou entre nós com 40 anos de atraso, não é isso? É boa noite para todos. É uma honra estar novamente aqui no Canal Livre. Eu considero um dos grandes problemas da segurança nacional, com influência direta na segurança pública, o problema de monitoramento das nossas fronteiras. Não é uma tarefa simples, porque nós temos 15.700 quilômetros de fronteira, dos quais 11.000 em área de selva. Se nós considerarmos que a fronteira México-Estados Unidos tem 3.500 quilômetros, nós temos quatro vezes mais. E numa situação bem pior do ponto de vista geográfico, uma vez que a fronteira México-Estados Unidos é desértica, com algumas cidades onde é uma fronteira viva, onde o trânsito é muito grande. O nosso caso, nós temos, além de fronteiras secas, muito difíceis de serem controladas, porque as populações se confundem nos países que são nossos vizinhos, temos a fronteira da Amazônia, que é uma fronteira extremamente difícil de ser monitorada. O senhor falou em 11.000 quilômetros só de fronteira na floresta. De selva, né? Considerando a área amazônica. Total são 16.000. São 15.700, né? General, essa forma, esse quadro da fronteira em si, ele já não é uma forte ameaça para a soberania brasileira, na medida em que os países hoje, as grandes potências, têm interesse em busca de territórios ricos. E, facilmente, é possível se criar, numa fronteira como essa, um atrito, uma circunstância desagradável, que possa permitir um pretexto para uma presença de tropas, para que, mesmo que não chegue a um conflito, chegar perto de um conflito. Isso é verdade? É, nós não podemos desconsiderar disso. Temos que bater por partes, né? Do ponto de vista relacionamento com os vizinhos, nós não temos problemas. Nós temos problemas comuns, que deveriam ser tratados com mais cuidado. Porque nós não temos nenhuma desavença, nenhum atrito com os países que são nossos vizinhos, que são 10 países. Nós temos, na realidade, problemas que deveriam ser tratados em conjunto, e que, muitas vezes, esse tratamento não é o tratamento mais adequado. E, principalmente... Que é o caso desse Comitê de Gestão Integrada, então, seria... É, agora foi criada uma comissão para desenvolvimento e integração da faixa de fronteira. O que mostra que está precisando de alguma ação. A maior demonstração de que a coisa não está boa foi a criação dessa comissão, que envolve 20 entidades governamentais e, a previsão, são 10 núcleos, exatamente, para serem criados nesses estados que têm problemas nas fronteiras. Entram também aí os governos estaduais e municipais. Também, claro. E o lado de lá? Como é que seria a contribuição dos países? Esse é um problema que nós precisamos, talvez, cobrar mais do outro lado. Ações mais efetivas do outro lado. Nós temos reuniões bilaterais extremamente produtivas, mas a gente sente que falta alguma coisa a mais do outro lado. Eu acho que isso tinha que ser mais cobrado. Falta um choque político, no caso. É, teria que ser mais cobrado. E, no nosso lado, nós temos um problema muito sério, que é o problema da continuidade, da permanência das operações. Nós temos hoje, como foi dito aí na abertura do programa, cerca de 30 mil militares na Amazônia. É lógico que esses 30 mil não estão na fronteira. O que está efetivamente na fronteira? São pequenas unidades, os pelotões especiais de fronteira, na maior parte, onde tem um tenente com 40 militares, com uma atribuição enorme, porque nós temos pelotões de fronteira que distam mil quilômetros. Os que distam menos, distam 200 quilômetros. É a distância... Mas, general, aí que está a questão que talvez o telespectador não entenda facilmente. Se o grande problema é a fronteira, se é por ali que passa tudo o que não devia passar, e se nós temos 30 mil homens ali preparados, por que que eles não estão na fronteira? Por que que não se faz na fronteira o trabalho que se faz dentro do país? Não, porque se colocar os 30 mil na fronteira, não vai resolver o problema, porque a fronteira é muito grande. Quando a gente fala em 30 mil homens, faça conta de que espaço caberia a cada um deles. Vamos imaginar que a gente conseguisse colocar os 30 mil na fronteira ali, tentar colocar de mão dada na fronteira. Veja a distância que vai ficar entre um e outro na fronteira. É muita coisa, a fronteira é grande demais. Então, nós precisamos, primeiro, trabalhar em... Nós sabemos exatamente quais são... Grande e difícil, né? Muito difícil, extremamente permeável para determinados tipos de meio de transporte, seja para o homem a pé, seja para a embarcação. O problema de avião diminuiu com Cipan, Civan, mas não é que esteja completamente resolvido, mas diminuiu bastante. O que que aconteceu? Passaram a escolher como rota do tráfego a bacia amazônica, os rios, que são mais de 20 mil quilômetros... É isso que é mais difícil, né? Dificílimo de controlar, e eles têm uma tremenda permeabilidade pela Amazônia inteira. Então, nós sabemos quais são os eixos de entrada principais. Isso nós sabemos, não é nenhuma novidade. Por onde entra, nós sabemos, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal sabe. O que é que precisa? A ação de governo para que haja permanentemente ações conjuntas desses órgãos que estão envolvidos. E aí quais são os órgãos? As Forças Armadas que hoje têm poder de polícia na faixa de fronteira, a Polícia Federal, a Receita Federal, o INCRA, o IBAMA, o... Quem mais? Todos os órgãos estão capturados. A Polícia Federal, a Polícia Federal tem quase nada por lá, né? A Polícia Federal, ela quer ir para lá. Se a gente conversar com a cúpula da Polícia Federal, eles querem ir para a fronteira. Só que eles não têm nem estrutura, nem efetivo. Nem treinamento também, né? Não, o treinamento até, eu acho que eles hoje são muito bem preparados. Agora, é preciso vivência, é preciso que botar o pé no chão, né? E é preciso permanência, é preciso durar e precisa ser efetivo. Qual que é, quais que são as principais bocas de entrada da droga e do armamento? Se nós considerarmos o dispositivo militar da Amazônia, nós temos um dispositivo que do ponto de vista de dissuasão, ou seja, desencorajar ações no território nacional, ele é muito bem montado. Por quê? Ele é histórico, ele é secular, né? Desde a época dos portugueses, que eles já colocaram fortes impedindo o acesso à Amazônia, que se hoje, com todos os meios que nós dispomos, fôssemos colocar de novo, talvez colocássemos nos mesmos lugares. Tamanha clarividência do português na proteção do seu território. Só que essas vias de acesso, elas precisam ser, primeiro, monitoradas constantemente. Segundo, com gente que, além do poder militar, tenha conhecimento sobre determinados assuntos que foram citados. Por exemplo, droga. O tenente, o sargento do exército, não conhece nada sobre droga. Não pode conhecer, não faz parte da formação dele. Quem conhece sobre droga, quem combate tráfico de droga, é a Polícia Federal. Então, é preciso que a Polícia Federal esteja junto. Tráfico ilegal de madeira. Eu não sei qual é a diferença entre Mogno, Jatobá, Jacarandá. Para mim, madeira é madeira. Quem conhece isso é o pessoal do Ibama. Então, na patrulha... Precisa ter... Precisa ter, né? Com essa extensão de fronteira, é óbvio que eu tenho que partir, hoje, no século XXI, para um grande dispositivo tecnológico. Eu não posso mais achar que, apenas com um ser humano, com uma arma na mão, eu vou conseguir melhorar a integração agora. Esse projeto oferece alguma perspectiva. O CISFROM é um grande passo. Agora, General, nos mais de 11 mil quilômetros de fronteira na Amazônia, um projeto militar prevê o aumento do contingente até 2018, mas a verba... Cadê a verba? Esse é o problema. Por exemplo... Vamos ver a matéria aí, quer ver? Por terra... Água... Ou pelo ar. Olhares atentos sobre este vasto território. Uma das últimas regiões selvagens do planeta é dividida entre o Brasil e os outros oito países amazônicos. Uma área cobiçada por cientistas, pesquisadores, mas também por criminosos. Fronteira com o Peru. Aqui, militares da Força de Ação Rápida são infiltrados na selva. Informações da inteligência do exército indicam que madeireiros peruanos estão entrando na área para retirar madeira nobre. A operação é arriscada e exige perícia do piloto para não tocar a copa das árvores. Em poucos minutos, a tropa está em solo para mais uma missão na floresta. A mais de 600 quilômetros dali, a patrulha é pelo rio Issa, na fronteira com a Colômbia. Nessa época do ano, as patrulhas fluviais ficam mais intensas na região. É que com parte da mata inundada, surgem novas rotas, os rios, para quem pratica crimes nessa zona de fronteira. Por isso, os soldados gastam boa parte do tempo patrulhando os rios da região. Essa área é marcada pela ação de garimpeiros ilegais. Soldados interceptam com frequência embarcações com equipamentos de mergulho, dragas e ferramentas usadas nos garimpos. O projeto Amazônia Protegida prevê aumento de contingente e unidades militares na região até 2018. O número de pelotões de fronteira deve saltar de 23 para 51. Em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, estão sendo ativados batalhões de selva. Defender esse território imenso e cobiçado exige mais do que bravura dos soldados. O exército precisa de recursos para atuar, mas a verba ainda é limitada. Planejamento nós temos, propostas nós temos. Agora, evidentemente, ainda nós dependemos de que os recursos sejam aportados de acordo com aquilo que nós planejamos. Na prática, o trabalho só aumenta na fronteira. Tráfico de drogas, pesca predatória, garimpos ilegais. Sem o exército, muito pouco seria feito pela polícia, o IBAMA ou a Receita Federal. Todos sem efetivo ou meios para executar a tarefa. Pois aí está, Mitri. General, já vimos aí o tamanho da encrenca. Acho que as imagens mostram muito bem tudo isso. Coisas interessantíssimas. Helicóptero, por exemplo. Helicóptero, hoje, é um instrumento fundamental. É um instrumento de projeção de poder, que é uma das estratégias mais valorizadas no século XXI. Projeção de poder. Nós temos 12 helicópteros na Amazônia, na mão do comandante militar da Amazônia. É um número irrisório de helicópteros. Só 20? 12 helicópteros a 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é a área de responsabilidade do comandante militar da Amazônia. Mas o senhor dizia antes que estava muito animado e esperançoso com esse projeto de integração. Sim. O que isso pode trazer e ter um razoavelmente... Mais do que esse aumento de efetivo dos pelotores, porque a gente tem que entender o seguinte, qualquer militar que eu coloque na Amazônia significa encargo logístico. E os encargos logísticos da Amazônia são enormes. O Exército tem feito a sua parte. O Exército pegou um efetivo que em 1986 era de 8 mil militares e hoje tem lá 25 mil. Só que isso significa um aparato logístico que não acompanhou o aumento de efetivo. A nossa logística na Amazônia é muito precária. Nós temos problemas de hora de voo todo ano. A Força Aérea faz das tripas a coração para atender, mas não tem capacidade porque os recursos acabam. E nós não podemos, nós não temos um outro plano de apoio aos pelotores na Amazônia. Se o avião não chegar, aquele suprimento classe 1 que a gente chama no Exército, que é comida, que é fundamental, se mandar pelo Rio, leva 15, leva 30, leva 40 dias para chegar aos pelotores. Isso é gravíssimo, quer dizer, não tem o apoio necessário para o trabalho da ofensão. Não tem estrutura logística. Claro, até porque nós temos mais helicópteros aqui na Avenida Berrine, em São Paulo, do que na Amazônia inteira. É uma coisa... Isso é uma gravidade total. Não tem dúvida, é um grande calcanhar de aqui. E tem algum passo no sentido de resolver isso? Tem, tem. É o que o general Matos, que é meu companheiro de turma, falou. Planejamento tem, né, intenção tem, falta é ação política, né, verba. É verba, é verba. É isso. Como é que a estrutura de inteligência, a estrutura estratégica do Exército, entende uma prioridade de problemas? Quer dizer, o problema maior do Exército da Amazônia é evitar garimpeiros, evitar invasões de madeireiros ou de pessoas que estão mexendo com droga. Ou há um perigo maior que é um conflito de fato? Não. Na verdade, a nossa missão constitucional é defesa da pátria, da integridade do território nacional. Sim. Outras nuances, mas essa é a missão principal. Mas então, não leva em consideração a possibilidade de um conflito de fato? Não, leva e muito, né? Muito. Lógico. Então, as nossas hipóteses de emprego, são hipóteses de emprego baseadas nas missões constitucionais. De defesa. De defesa do território nacional, integridade. Não se trata de conter madeireiros, nem carimpeiros. Não, isso aí são missões, não, isso são missões secundárias. Paralelas. Claro, que estão ganhando relevância à medida que isso está saindo da esfera da segurança pública para a esfera da segurança nacional. General, pergunto ao senhor isso em função de um quadro que a gente está enxergando hoje no mundo, que grandes potências já não estão se limitando às suas ambições ao seu próprio território. Elas querem e se acham, se julgam no direito de, por uma situação de ingerência, invadir territórios e, sob pretexto de uma guerra pouco significativa, se instalarem dentro de territórios muito valiosos. Isso é levado em consideração pelo exército de uma maneira sensível? Pelas Forças Armadas eu tenho certeza que isso é levado em consideração. Agora, tenho dúvida se essa mesma consideração, com a mesma gravidade, é levada em conta pela cúpula do país. Pela classe política, né? Não sei se a classe política leva isso em conta com a mesma gravidade. Mas o exército é capaz de levar a cúpula política do país à gravidade desse risco? É, levar, é. Agora, impingir uma solução, nós não temos esse poder. Isso que você levantou é muito importante, porque essa... Você usou um termo que é muito apropriado, a ingerência, né? E isso foi uma teoria, que era uma teoria de ingerência, teoria intervencionista, que durante algum tempo andou se falando muito nisso. Depois, isso surgiu depois do queda do muro, né? Do final da Guerra Fria. Hoje mesmo eu estava pensando, será que esses dois incidentes, tanto o da Líbia, quanto esse lá do Barack Obama no Paquistão, será que o tratamento dado a esses dois casos seria o mesmo se houvesse ainda duas potências mundiais se confrontando, a antiga União da República Socialista e os Estados Unidos? Ou isso é fruto de uma nova ordem mundial? Em que não há um equilíbrio de poder. Exatamente. Então, isto aí é claro que tem que preocupar. Independente dos fins que nortearam essas operações, que podem ser os fins mais nobres possíveis, né? Todo mundo torcia para pegar o... O Bin Laden. O Bin Laden. Mas, na verdade, a gente coloca em dúvida o seguinte. E se amanhã arrumarem um pretexto e fizerem a mesma coisa com outros países, e nós estamos entre esses outros países. Ou com outro terrorista. É quase que impatriótico imaginar que um país com os recursos naturais do Brasil, com o nosso potencial em todos os campos de recursos necessários ao mundo inteiro, que nós não somos alvo de cobiça. Evidente. Então, isso aí é uma ingenuidade injustificável. Então, nós temos que pensar seriamente em ter forças armadas à altura da nossa estatura estratégica. O Brasil está crescendo estrategicamente. É a sétima economia do mundo. E até agora, nós não nos convencemos que temos que ter forças armadas à altura dessa estatura estratégica. Nós temos um continente para defender. Mas qual é o modelo de forças armadas que é possível impedir esse risco? Eu acho que isso não está claro para a opinião pública. É o exército, na sua forma mais elementar de ter pelotões de fronteira, ou é uma grande preparação de guerra tecnológica? Nós temos plena consciência que o país não pode priorizar as forças armadas. Nós temos problemas seríssimos que não seriam jamais... Não haveria justificativa para, de repente, sair se investindo nas forças armadas. Temos um documento hoje que norteia o futuro dessa montagem de forças armadas, que é a Estratégia Nacional de Defesa. É um documento bastante interessante, bastante válido, que traça uma série de objetivos para o Exército, para a Marinha e para a Força Aérea. Se nós cumprirmos esses objetivos, é ótimo. Quem gerou esse documento? Esse documento foi gerado no Ministério da Defesa, juntamente com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e em conversas com as três forças, conversas, inclusive, que se estenderam aos comandantes militares de área, aos generais comandantes de unidades militares operacionais. Então, o documento, ele é um documento que atende a uma visão de futuro. Só que, todo ano, o orçamento das forças armadas é mutilado violentamente. E eu presenciei, durante o tempo que estive junto do comandante, seja como chefe do gabinete, seja como chefe do Centro de Comunicação Social, seja depois no alto comando, o que se despende de energia do comando do Exército em busca de recursos. Porque cortam o orçamento, a partir daí o Exército tem que brigar, para incorporar 70 mil recrutas, para ter dinheiro para munição, para ter dinheiro para o farnamento, para ter dinheiro para comer. Então, é óbvio que isto aí não pode acontecer num país que quer ser uma potência mundial. Nós não podemos querer ser uma potência mundial com forças armadas mal equipadas, muito mal remuneradas, ainda que altamente motivadas e altamente competentes, como tem provado todo dia, porque não são poucas as missões que as forças armadas recebem, completamente fora da sua missão constitucional. Missões subsidiárias, missões secundárias, e que a gente recebe e cumpre. Mas é a duríssima as penas. A duríssima as penas. Eu queria levantar uma questão que eu acho fundamental para o dia a dia das pessoas. A população brasileira está cada dia mais apavorada com a falta de segurança. Nós sabemos que pela fronteira entram as armas que vão ameaçar as famílias, os lares, as pessoas da cidade. E, pelo que o senhor falou no começo aí, que eu achei muito preocupante, a situação está praticamente na estaca zero. Quer dizer, hoje não se tem nenhum salto qualitativo dado e configurado em relação à precariedade de antes. Continua precário. Essas armas continuam entrando. A droga continua entrando. E o exército, nem se fala em conflito internacional, e eu nem imagino o que seria. Mas o exército não está preparado para atacar ali na fronteira exatamente esse inimigo, que é terrível, porque está atacando nas ruas das cidades, nas casas e nas famílias. Não está preparado, não está aparelhado. Não está aparelhado, e eu pergunto se está preparado. Ultimamente se discute muito a participação das forças armadas na ação policial contra a criminalidade. No Rio de Janeiro nós tivemos um exemplo interessante. O senhor esteve no Haiti e lá o senhor teve uma experiência maravilhosa lutando contra a criminalidade nas favelas. Eu queria saber se o exército caminha de alguma maneira para desempenhar este papel interno. Eu não diria que está na estaca zero, porque há uma preocupação, tanto é que a Estratégia Nacional de Defesa contempla como prioridade esse monitoramento das fronteiras. Agora, isso não é de uma hora para a outra. O sistema de monitoramento da fronteira, o CISFROM, é um grande passo, porque uma das coisas fundamentais é que esse monitoramento seja feito com o auxílio de um dispositivo tecnológico do século XXI. Porque hoje nós estamos no século XIX na fronteira brasileira da Amazônia. Nós precisamos de um dispositivo de século XXI. E o CISFROM vai caminhar nessa direção. O CISFROM é capaz de monitorar a fronteira diariamente, ao vivo e a cores, em tempo real. Via satélite também? Via satélite com a medida... Qualquer coisa que aconteça na fronteira pode ser monitorada por Brasília. Lógico que não vai ser tudo monitorado, porque tem uma cadeia de comando. Mas, se quiser, em Brasília se toma conhecimento de tudo que vai acontecer na fronteira a partir da instalação do CISFROM. Mas é um sistema caro, que é sofisticado. Para quando? A ideia é instalar em 10 anos. Vamos considerar em 10 anos que esse sistema esteja instalado. O importante é que a participação de todos os órgãos envolvidos com segurança pública seja garantida, junto às forças armadas. Mas, generalmente, é a evolução das forças armadas no caminho do combate à criminalidade nas grandes cidades. Isso é um tema que já vem crescendo. No Rio de Janeiro nós tivemos alguma experiência... O que aconteceu no Rio de Janeiro... Mas não é prioritário isso para o Exército? Não, não é prioritário... Nem é funcioneiro. Não, não é prioritário... Não, na verdade, nós nunca consideramos isso uma missão constitucional. Mas, houve necessidade, chegou um ponto em que isso aí começou a aliaçar a segurança nacional, e as forças armadas não vão se furtar. A prova é o que se fez para ocupar o Morro do Alemão. Cumpriu a missão, estão lá até hoje. E a Constituição tem lá uma brecha que é possível, é permitido... Então, as forças armadas não vão se furtar a fazer isso. Estão preparadas? Claro que estão. Nós estamos já no 16º contingente no Haiti. Então, hoje nós temos muita gente que viveu uma experiência real, e que tem uma bagagem de conhecimento, inclusive, de si próprios. É guerra urbana. É, de... o que nós chamamos de garantia da lei e da ordem. Muita gente que foi testada e sabe perfeitamente o que tem que fazer. Então, nós temos hoje um preparo muito grande nesse sentido. O senhor transmitiu a sua experiência para os comandos aí do Rio de Janeiro? Ah, não tem dúvida. A UPP é fruto direto de uma experiência no Haiti. Isso que eu estava imaginando. E presenciada pela organização não governamental Viva Rio, que trouxe uma primeira experiência, que depois foi aperfeiçoada. Aquilo foi fruto da nossa experiência no Haiti. Que se baseia na ideia simples, que você tem que chegar e ficar. E não foi nem decisão minha. Eu era o comandante da Força Geral no Haiti, tinha 13 contingentes sob meu comando, inclusive o contingente brasileiro. E na época, o general Vilela, que era o comandante do 2º contingente brasileiro, trouxe para mim a sugestão de instalar uma base nossa dentro da favela mais complicada que nós tínhamos na época. Porque o senhor entrava com as tropas e depois saía. E não aconteceu nada. E os bandidos espalhavam na favela. Está vendo como eles têm medo da gente? Tomam tiro e vão embora. Então, a solução foi ocupar uma base na favela e demonstrar que nós não tínhamos medo. E as UPP são resultado... E nós não sabemos... É lógico, as UPPs foram fruto dessa experiência. Porque a partir daí mudou o procedimento da população. A população começou a confiar e a população haitiana começou a nos procurar. Às vezes, de madrugada, batiam lá no... Porque isso foi uma instalação aproveitada, uma instalação velha, abandonada. Nós aproveitamos e instalamos uma companhia, cerca de 180 militares, no topo da favela de Belé. Não é característica de favela igual ao Rio de Janeiro, não é um morro. Mas era uma favela que tinha um aclive, no topo ficava um quartel abandonado. Nós pegamos o quartel abandonado e transformamos numa base de uma companhia de fuzileiros, nós 180 militares. E a população aderiu? A partir daí, a população começou a nos trazer informes. E nós ganhamos a oportunidade de atuar muito mais rapidamente, de cima para baixo, chegar rapidamente nos incidentes. Então, isso aí foi uma experiência fantástica. E toda a pacificação do Haiti, a partir daí, foi feita com essa base de raciocínio. Temos que ter uma coisa dentro da área de conflito. Nós temos que estar presentes na área de conflito todo o tempo. General, vamos voltar ao tema depois do nosso primeiro intervalo. O Canal Livre volta dentro de instantes. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite entrevista o General Augusto Heleno. Agora, novas revelações de um dossiê sobre a atuação das FARC envolvem o consulado da Venezuela em Manaus. A representação diplomática teria emitido vistos falsos para facilitar o deslocamento de guerrilheiros, inclusive por dentro do território nacional. O dossiê das FARC foi publicado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres. O documento teve como base arquivos de computador de Raul Reyes. O número 2 da guerrilha, morto em 2008, durante um ataque do exército colombiano a um acampamento das FARC no Equador. O material comprovaria a estreita ligação do governo Hugo Chávez com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A estrutura diplomática da Venezuela também seria usada para facilitar o trânsito de guerrilheiros no norte da América do Sul, inclusive em território brasileiro. Entre o material analisado, há evidências de que o governo venezuelano emitiu documentos de identificação falsos para integrantes das FARC. Essa operação teria acontecido em 2003, aqui neste consulado da Venezuela, em Manaus. Segundo o dossiê, e-mails trocados por comandantes das FARC apontam uma rota segura de viagem para entrar na Venezuela. O principal caminho feito pelos guerrilheiros saía das bases das FARC na Colômbia e na fronteira do Equador, em direção ao Amazonas. Daqui, partiam para a Venezuela. O consul em Manaus, na época, era Manuel José Montanês Lanza, que teria emitido vários vistos para esses colombianos. Hoje, o substituto dele não quis gravar a entrevista. A Polícia Federal, no Amazonas, comprovou em maio do ano passado que traficantes das FARC mantinham bases em Maraã e Tefé, no Amazonas, que eram usadas no tráfico de cocaína. Os traficantes se comunicavam com a guerrilha por meio de rádios e atuavam em território brasileiro havia quatro anos. Quatro anos, Mitri? Exatamente, General. O senhor que esteve lá, eu queria saber a sua opinião a respeito das FARC e dessas eventuais presenças de guerrilheiros das FARC e contrabandistas e vendedores de droga e compradores de droga que transitam com eles e tal. Isto é uma realidade? E as FARC hoje? Que força o senhor, de fato, imagina que elas têm? O que elas significam? Bom, as FARC estão nitidamente enfraquecidas, perderam alguns dos seus principais líderes, perderam o sentido político, né? É, e é óbvio que as FARC, na minha opinião, trata-se de um movimento guerrilheiro, ilegal, que usa táticas terroristas, que não pode ser considerado um movimento político, inclusive porque se vale do tráfico de droga para se financiar. Então, eu sempre disse nos contatos que tive com o exército colombiano, que não eram poucos ali em Tabatinga, que do outro lado é Letícia, que é uma capital de departamento na Colômbia, eu recebia muitos oficiais colombianos, principalmente nas solenidades em Tabatinga, eu sempre disse a eles, em relação ao Brasil, podem ficar tranquilos, porque se as FARC tentarem transitar pelo Brasil, vão ser recebidos a bala. Não tem conversa com a FARC, né? Bom, essas outras ações, ações clandestinas, dois rádios, numa área de 3 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, Isso é inevitável. É, não tem jeito, né? A mesma coisa, esse trânsito de colombianos, nós tínhamos certeza que do ponto de vista logístico, a FARC muitas vezes buscava mantimentos em São Gabriel da Cachoeira, que era o centro mais próximo onde eles poderiam comprar mantimentos, mas entravam, o cara não entra fantasiado de guerrilheiro, nem com um crachá de guerrilheiro, né? Ele entra como cidadão colombiano, com um passaporte legal, e comprar mantimento no Brasil, dentro das quantidades estabelecidas, legais, não tem como impedir, são coisas que não tem como evitar, né? Então, agora está se descobrindo que esse consulado em Manaus facilitava esse trânsito, né? Mas isso é quase impossível de ser evitado, né? Muito difícil. É claro que um trabalho de inteligência pode até chegar a levantar isso aí, pode dar sorte de levantar, de interceptar, seja por denúncia, seja... Aí entra um outro lado, a tecnologia, né? Nós temos condições hoje, com guerra eletrônica, de interceptar essas ligações via éter, né? Rádio, telefone celular, tudo isso pode ser interceptado. Então, precisa tecnologia. Aí entra naquela velha coisa, precisa investir na tecnologia para ter maior capacidade de inteligência e de atuação. General, e a questão da política indigenista? O senhor teve um atrito sério com o governo na época, fez declarações muito objetivas, né? Que provocaram reações no governo. O presidente parece que ficou magoado com o senhor na época. O senhor enfrentou um momento difícil ali, quando o senhor disse que a política indigenista adotada não era a melhor para o Brasil, não era a melhor para a soberania nacional. O senhor defendia outro tipo de política, aliás, parecida com a do Rondon, né? Que era exatamente abrir brechas possíveis para que os índios se interagissem, né? Interagissem com a população branca. Como é que o senhor conviveu com essa situação? Depois o senhor se afastou, foi afastado. Na sua passagem agora para a reserva, o senhor disse, colocaram o homem errado no lugar errado, que foi o último cargo que o senhor ocupou. O senhor é um homem de ação, um comandante das tropas no Haiti, um comandante na Amazônia, de repente vai para um gabinete em Brasília. Isso o que foi? Foi um silêncio obsequioso que obrigaram o senhor a vivenciar? Vamos reestabelecer algumas verdades aí na história. Primeiro que o que eu declarei naquela época foi fruto do que eu vi. Foi fruto do choque que eu tive, depois de seis meses comandando a Amazônia, com a oportunidade, porque naquela época, tanto o comandante do sétimo comar, o sétimo comando aeronáutico, quanto o seu chefe de Estado-Maior, eram homens absolutamente voltados para atendimento às comunidades indígenas. Eram apaixonados pela causa. E eu várias vezes fui com eles, com o Brigadeiro Xavier, com o hoje Brigadeiro Volkmann, fui com eles às comunidades indígenas e vi o grau de abandono que viviam as comunidades indígenas. Então eu critiquei a política indigenista e continuo criticando, porque acho que a política indigenista é distorcida, porque ela não atende às necessidades básicas dos índios brasileiros, que são brasileiros índios, não são índios que moram no Brasil. Eles são brasileiros índios e precisam ser tratados como cidadãos, você ter acesso àqueles itens básicos do cidadão, educação, saúde, luz elétrica, água, infraestrutura. E é isso que eles querem. É só ir visitar as comunidades sem nenhum viés ideológico, sem querer tapar o sol com a peneira, e vai ver o que acontece com as comunidades indígenas. Então o que eu falei foi fruto do que eu vi. Não me aconteceu nada na época, eu não sofri nenhuma retaliação. Completei o meu tempo de comando na Amazônia e fui levado para Brasília. O Departamento de Ciência e Tecnologia é importantíssimo para o Exército. O que eu disse no meu discurso de despedida é que o meu perfil, exatamente o que você disse, o meu perfil profissional, não era de chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Então, para mim, foi uma situação nova. Eu aprendi muito, porque era uma área para mim desconhecida. Procurei superar as minhas deficiências no conhecimento de causa, valorizando o engenheiro militar, colocando para o Exército que a importância do Departamento de Ciência e Tecnologia hoje é decisiva para o futuro do Exército. O Exército tem pregado uma transformação que é muito mais radical e muito mais violenta do que modernização, do que reaparelhamento. O Exército está pregando uma transformação. O Exército quer se transformar. Sem Ciência e Tecnologia, sem inovação tecnológica, não vai fazer a transformação. Então, a importância do Departamento é muito grande. Eu era o homem errado. Agora, não é um Departamento burocrático, pelo contrário. O Departamento hoje tem uma série de projetos da maior importância e que precisam ser apoiados financeiramente pelos órgãos de fomento de inovação tecnológica do país. tem gente da melhor qualidade, cabeças privilegiadas, formadas em uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. O seu preferirista em uniforme de campanha na CEL. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Quanto a isso, não tem nem dúvida. Que eu era o homem errado no lugar errado, eu não tenho nenhuma dúvida. Tentei superar minhas deficiências para cumprir a missão. Aprendi que missão a gente cumpre desde cadete. Resolvi cumprir a missão. Agora, não era realmente o meu melhor aproveitamento. Então, a verdade é que não houve como se chegou a divulgar um atrito do senhor com os altos comandos ou do Exército da própria República. Não, claro que não. E se o professor contaria aqui, General? Contaria. Não teria por que esconder. Eu não fui em nenhum momento, eu fui chamado a atenção. Eu fui nada disso. Isso não aconteceu. Isso aí foi alguma coisa que foi fomentada, mas não aconteceu. Isso não aconteceu. Mas, na verdade, o que eu senti na época é que eu saí de um comando operacional, onde, como você disse, eu estava de uniforme camuflado o tempo todo, com decisões operacionais, e fui para um departamento, um órgão de direção setorial completamente diferente. Tive que me adaptar, procurei me adaptar da melhor maneira possível e descobrir a importância da ciência e tecnologia. Eu era um usuário da ciência e tecnologia. Hoje, eu sou um grande defensor de que se invista profundamente nesse campo, porque nós não vamos sair da dependência que nós temos, que vivemos essa dependência durante anos. Isso é uma coisa que a Estratégia Nacional de Defesa foi muito feliz, que é modificar a nossa maneira de comprar equipamento. Nós estamos abandonando algo que nós fizemos durante muito tempo, que é comprar equipamento de prateleira. Como a gente tem pouco recurso, compra o que está barato. O que o camarada já não usa mais e quer vender, a gente vai lá e compra. Isso não significa nada. Nós temos que ter autonomia tecnológica. Nós temos que buscar naqueles equipamentos que são estrategicamente fundamentais, nós temos que ter autonomia, nós temos que ter independência. Isso não é fácil. Fala-se em transferência tecnológica. Os engenheiros são céticos em relação à transferência tecnológica. É uma coisa muito difícil de ser feita. Por quê? Porque nenhum país concede. Não, porque as promessas de transferência tecnológica são muitas, mas chega na hora da verdade. Tecnologia é sensível. E outra coisa, é preciso ter gente para receber a transferência. Mesmo que o outro esteja disposto a transferir, é preciso que eu tenha gente com capacidade para receber a transferência. E isso é formação de recursos humanos. Nós temos perdido muitos recursos humanos. A evasão de recursos humanos nesse campo, no Exército, é muito grande. porque nós somos muito mal remunerados. As cabeças privilegiadas, que são formadas no Instituto Militar e Engenharia, fazem concurso para a Receita Federal, para o Tribunal de Contas da União, para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, para o Poder... E vão embora. E a gente perde gente da melhor qualidade para funções que não têm nada a ver com a ciência e tecnologia. Muito bem. O Canal Livre, que hoje recebe o general Augusto Toreno, faz mais uma parada. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o general Augusto Helena. Teles. General, o senhor falou a respeito da perda de cérebros, de inteligência, de gente qualificada dentro do Exército. Isso significa que há um desinteresse pela carreira militar? Então, eu pergunto mais profundamente. O senhor acha que há um certo desconforto dos militares hoje com a situação com que o país os entende e os recebe? Não, eu não acho não. Eu acho pelo contrário. Todas as pesquisas aí dão às Forças Armadas um alto grau de credibilidade. E nós estamos tranquilos em relação à motivação. O que acontece é que essa gente que sai, eu tenho certeza que não é por falta de motivação. É porque é óbvio que o problema financeiro, ele está sempre presente. O homem é consumista, ele é... Então, há uma insatisfação. É, em termos de salários, eu não tenho dúvida. Porque nós somos muito mal remunerados. Mas isso sempre aconteceu. É, isso é mais ou menos história. Ninguém vem para as Forças Armadas achando que vai ficar rico. Isso aí, quem vem, está totalmente errado. Isso piorou muito. Mas a situação hoje está difícil, porque houve aumentos aí. Todas as carreiras de Estado, hoje tem, os que se chamam, as carreiras que são intituladas de carreira de Estado, hoje tem uma remuneração muito maior do que a nossa. Então, é lógico que isso aí gera insatisfação. Mas isso não reflete no cumprimento de missão. O Exército recebe missões mais variadas. É enchente, é ocupar morro, é verificar a construção de estrada, é construir estrada, é construir aeroporto, é distribuir água. Então, a gente se vira, porque aquele negócio, isso é a formação nossa, o sentido de cumprimento de missão. Até porque na engenharia, as Forças Armadas têm uma das melhores escolas do país em engenharia. É, o IME é uma grande escola de engenharia, a nossa engenharia militar, ela está muito acostumada a trabalhar pelo desenvolvimento do país. Então, isso aí faz parte da nossa vida. Agora, General, o que que ocorre, como é que dentro do Exército, movimentos como a Comissão da Verdade, etc., significam, perante a tropa, há uma rejeição a essas apurações, a isso? Quer dizer, hoje, o senhor, inclusive, na sua despedida, fez ainda um elogio do golpe de 64. Como é que o senhor entende isso? Bom, eu elogiei o contra-golpe de 64, porque todos os... Na época, eu era aluno do Colégio Militar, e todos os jornais da época, é só buscar os editoriais de 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, e ver que o contra-golpe foi festejado pela população, por todos os órgãos da imprensa, com raríssimas exceções. Bom, Comissão da Verdade, a pergunta é ótima, né? Ela vai acontecer, é decisão da Presidente da República, e, segundo os defensores da Comissão, ela é de interesse da sociedade brasileira. Vamos imaginar que seja. Bom, há reações à Comissão da Verdade? Há reações. Por que que há reações? Porque uma comissão que se intitula Comissão da Verdade, eu vou ler um pequeno trecho da entrevista do Dr. Pércio Arda, que foi dito recentemente, foi uma entrevista excelente, ele diz o seguinte, o que teria acontecido com os direitos humanos, se aquele movimento tivesse dado certo, o movimento da luta armada? Sua dinâmica continha o mesmo vírus que fez, em outros momentos da história, militantes de excepcional pureza revolucionária, se transformarem no poder em mandantes de mortes em massa e de torturas. O terror legitimado pela utopia revolucionária. Teríamos trocado seis por meia dúzia. Ele não elogia o regime militar, mas ele coloca como verdade alguma coisa que tem sido negada. E como é que uma comissão da verdade já parte de uma mentira que os movimentos de luta armada no Brasil lutavam pela democracia? Isto não é verdade. Há outros depoimentos de militantes que confirmam isso. Então, a reação é essa. Como é que uma comissão que se titula Comissão da Verdade parte de uma premissa que é nitidamente falsa? Então, a hora que começarem a colocar as coisas no verdadeiro lugar, nós começamos a acreditar na verdadeira intenção dessa comissão. Quer dizer, a posição do senhor não é necessariamente contra a apuração daqueles fatos. Se acham que isso é interesse da sociedade brasileira, vamos apurar. Agora, começar a falar em comissão da verdade com uma premissa que não é verdadeira nos próprios depoimentos de dois militantes, isso aí a gente não pode achar que é maravilhoso. Tem alguma coisa que não coaduna com o título Comissão da Verdade. Agora, esse debate, o senhor vê um risco grande para essa situação? Se houver reações de um lado e de outro quanto à formulação dessa comissão? Não. Eu acho que nós temos plena consciência de respeitar os ideais daqueles jovens que foram atraídos por um canto da sereia, de ideologias que não tinham nada a ver com a realidade brasileira. E acho que a Comissão da Verdade pode até chegar a reconstituir alguns ensinamentos, históricos que a gente pode mais tarde não voltar a repetir. Tudo isso eu acho válido. Agora, é preciso que haja equilíbrio nos membros da Comissão da Verdade, que se busquem pessoas isentas, pessoas que não tenham compromissos ideológicos evidentes, para poder chegar ao que eles estão pretendendo. General, o Jermito está fazendo sinal aqui de que o programa está terminando. Eu queria lhe fazer uma pergunta, não sei se é a última. O Brasil está acompanhando uma nova campanha de desarmamento lançada pelo governo. Nós acabamos de falar sobre o problema da entrada de armas clandestinas nesse país. E sabemos que a grande maioria das armas da criminalidade são armas clandestinas. No momento em que o governo pede ao cidadão, de boa vontade, porque tem que ser de boa vontade, que entregue a sua arma e, evidentemente, sem esperança de que o criminoso entregue a sua, isso não é uma ingenuidade? Eu queria que o senhor avaliasse isso. Qual é o efeito positivo que isso pode ter? O editorial da Band sobre a campanha de desarmamento é primoroso. Eu acho que aquilo ali é exatamente a realidade dos fatos. Essa história de outra campanha de desarmamento foi no bojo, numa situação emocional, daquele louco lá de Realem, aí resolveram insistir na história do desarmamento. Já tentaram uma vez, perderam no plebiscito, e agora estão tentando de novo. Vai se jogar dinheiro fora de novo, porque não é isso que resolve. O cidadão de bem, não é ele o bandido. E o bandido não compra a arma na loja, compra a arma registrada, e não vai entregar a arma dele. O fluxo de armas nas fronteiras é normalmente na fronteira seca. A fronteira da Amazônia não tem muito esse problema. Exatamente que não é esse tipo de ilícito transfronteiriço que ocorre na fronteira da Amazônia. É muito mais na fronteira seca. Bolívia, Paraguai, basicamente essas duas. E é difícil o controle, porque... Mas a maioria das armas da criminalidade vem de lá. Não tem dúvida. Alguma coisa é do Exército também, né, General? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Posso lhe garantir que é pouquíssima, pouquíssimos desvios de arma do Exército. Nós temos todo o levantamento. É irrisódio. Não tem expressão no problema. O problema é gerado por armas que são contrabandeadas, que são entrada clandestina. E mais, tem coisa que passa no sentido contrário. As Farc, por exemplo, trocam cocaína por arma que vem pelos países do Norte, ali da América do Sul, passam ali para ser trocada por cocaína. Então é o fluxo contrário de arma. Mas é lógico que isso é um problema que pode ser melhorado com o monitoramento efetivo da fronteira, com todos aqueles órgãos envolvidos. Muito bem, General, nós estamos chegando ao final do Canal Livre de hoje. Agradecendo a sua presença, nós vamos lhe conceder, agora que o senhor está pensando muito em voz alta, um minuto para as suas conclusões. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vir ao Canal Livre, discutir temas da atualidade, temas que envolvem aquilo que é mais caro em toda a minha vida pessoal e profissional, que é o Exército Brasileiro. Me perguntaram se eu tinha alguma mágoa, não tenho mágoa nenhuma. Eu tenho uma carreira da qual me orgulho muito e que me proporcionou as maiores alegrias da minha vida. Então, eu poder vir aqui e colocar com absoluta transparência e com absoluta honestidade a minha posição em alguns problemas que afetam o Exército é um privilégio. Muito obrigado. Muito bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do General Augusto Heleno no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite. Amanhã às dez e quinze da noite tem o CQC Custe o que Custar. E nesta terça não perca a Liga às dez e quinze da noite.